Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui com a minha mesinha feita de última hora no improviso, tudo junto e misturado para comemorar o aniversário, mais um ano de vida com a graça de Deus, amém, muito obrigada Jesus Cristo, daquele que faz o meu coração ferver de amor, o meu sangue, meu sangue ferve por ele, vamos lá, aqui tem os tradicionais saquinhos da minha mãe, minha mãe agora entrou numa vibe de toda comemoração que a gente faz aqui na cozinha, a mamãe providencia saquinhos e ela gosta de trazer os saquinhos coloridos e bem brilhosos, já vi que tem um geladinho aqui dentro, como ela trouxe os saquinhos em cor azul e verde, eu fiz a comemoração puxadinho para o azul e verde, né? Vamos começar pelas bolinhas. Bem, Kelsinha só tinha três bolinhas, a verdade é essa, então Kelsinha pendurou uma estrelinha aqui do Natal para enfeitar um pouquinho, porque Kelsinha só tem realmente três bolinhas. do lado de cá, mais saquinhos, aqui nessa bandejinha azul marinho, temos balinhas, as balinhas mais escuras são de maçã verde, as balinhas de papel mais claro são de sabores variados, aqui nem preciso falar para vocês que é o meu pisca-pisca do Natal, né? Meu pisca-pisca verde. tem o fluflu, também verde, deste lado de cá tem outra bandejinha, só que é verde clarinha, com docinhos prontos, tem brigadeiro e tem cajuzinho. Aqui no meio, a torta, a torta de um lugar muito legal, chama-se Delícias do Fonseca, e é uma delícia mesmo. Eu compro esses bolos para o meu filho desde que ele era pequeno. E aqui está a minha mesinha. Vocês gostaram? Gostei muito, estou muito agradecida a Deus por mais um ano de vida do meu filho, né? Aquele que faz o meu sangue ferver de amor, na verdade, é o meu filho, meu filho mais velho. Estou muito agradecida pela vida dele, muito obrigada, Jesus, que Deus abençoe e guarde livre de todo mal. E amém! Muito obrigada pela visualização, beijinhos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.